A gente começa a edição desta terça-feira do Mando News, indo falar ao vivo com Iago Almeida a respeito de confusões envolvendo moradores e policiais militares na cidade de Munhoz. Quando foi isso e que situação que estava acontecendo ali, Iago? Boa noite. Boa noite, Magson. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Mando News. Este caso aconteceu no domingo por volta das 8h25 da noite e foi registrado por uma testemunha que estava lá no local. Este vídeo foi enviado aqui à nossa redação do Terra do Mando e mostra uma confusão generalizada na cidade de Munhoz durante uma ocorrência policial. O vídeo mostra um policial contendo um homem no chão, com os joelhos sobre as costas dele, enquanto várias pessoas estão empurrando um militar que estava ali em pé no meio das pessoas. Em certo momento, um idoso puxa o policial que estava contendo o homem e o outro PM acaba atirando uma bala de borracha contra os populares que se assustaram e começaram a gritar e xingar os policiais. A PM aponta ainda a arma para outras direções. Um rapaz acabou sendo atingido pelo disparo e o PM que atirou, então, vai até em direção a ele, exige que ele deite ao chão e com as mãos para trás, enquanto o outro rapaz que estava deitado aparece nas imagens sendo algemado. Depois, eles são colocados na viatura e encaminhados à delegacia. Veja um pedaço desse vídeo. Que porra é essa? Tá louco? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Tá louco? Ele atirou no pai do Alex, mano, viu? Quem que é competente de perguntar sobre Alvará? É a prefeitura, não é a polícia militar. Algumas pessoas reclamaram da ação dos policiais por meio das redes sociais, afirmando que eles usaram desnecessariamente a força e citaram ainda abuso de poder durante esta ocorrência lá em Munhoz. Entretanto, em nota divulgada nesta terça-feira, a PM negou o fato e deu sua versão da situação. De acordo com a PM, os policiais foram acionados por diversas pessoas para uma ocorrência de perturbação do sossego devido a reclamações sobre volume de som e gritaria em bares e lanchonetes na praça central de Munhoz. Os policiais, então, foram até um dos estabelecimentos comerciais denunciados e conversaram com a proprietária do local quando o irmão dela, de 29 anos, chegou questionando a ação e filmando os policiais. Seria o homem que estava ao chão com o policial em cima dele. Os policiais foram até o rapaz, que se negou a sair do local, mesmo os policiais pedindo várias vezes, segundo a nota que foi divulgada, mas o rapaz não queria sair falando que queria respostas para os questionamentos dele. Com isso, ele acabou recebendo voz de prisão por perturbação do trabalho e desobediência. O autor ainda resistiu à prisão e fez força contra os policiais para não ser algemado. Contudo, segundo a nota, os policiais precisaram usar técnicas e atirar balas de borracha para conter o tumulto da população. Todos os envolvidos acabaram sendo levados para a delegacia, onde assinaram um termo de ocorrência. Você pode ver essa matéria completa, a nota completa da PM, também as imagens...